Não vou usar, vou usar a escova de pino mesmo, mas esse aqui é papelagem fluff, para ajudar a desembolar, é fantástico. Então na verdade, sempre que te puder, gente, aqui ó, o ideal, tá? Você pegou esse aqui, usou num cachorro, vai lá e esteriliza, vai lá e esteriliza, usa no outro e esteriliza. As pessoas não tem esse cuidado de fazer isso e é muito difícil de fazer isso no dia a dia, mas se você fizer isso, vai ser um diferencial seu. Pode ter um frasquinho aqui, ó, pega lá um sprayzinho aqui para me mostrar. Sabe quanto que isso aqui dá, gente? Isso aqui, um frasquinho desse aqui, dá para fazer 500 litros de água. Agora o povo vem cá, não sabe usar esse trem, vai lá e joga assim, ó. O trem que vai durar um ano, dura um mês. Aí você pega o borrifadorzinho aqui, ó, né, vem aqui, borrifa aqui, ó, higienizou. Tá que tem um produto para matar bactéria, para matar tudo que tá aqui, higieniza o trenzinho, né, tira o pelinho, higieniza, põe lá no canto, usa no outro, pega outro, pega outro, vai ter que comprar umas duas. E isso aqui você pode comprar para vender, que vai muita gente querer te comprar, tá? Garanto para você que isso aqui vai, pouca gente tem para vender lá no sapé, na terra. Você tem isso em casa? Não. Você tem cachorro em casa? Tem. Pois é, nunca comprou um trocinho desse? Não, esse não, porque um é de pila e um é para organizá-lo. E quanto você paga para dar banho aos seus cachorrinhos lá, você lembra, mais ou menos? Eu pago. É 12 o quê? Qual que é a raça? É X. Ah, você já paga o pacote, você já aprendeu o quê comigo a usar o pacote? Eu pago o pacote por mês e oitenta. Por mês? É. Para cada uma ou para as duas? Para as duas. É, então tá muito barato. É um preço bom, concorda comigo? São quatro banhos, uma hidratação e uma tosa higieniza. Depois eu vou conversar sobre isso para ver os preços de lá, tá? Te ajudo isso também. Mas concorda comigo que isso aqui é... Se você fizer um banho, vamos dizer, 35 é 40, individual, né? Uhum. E aí se você fizer 12, aí já cai para 32, não é tudo isso? É, é assim que você pode fazer. Mas assim, o pacote está mais em conta. Mas não nivela o seu negócio por baixo, você não vai cobrar o banho mais barato da cidade. É muito barato um banho por 50 reais. É barato demais, na atual conjuntura é. É um banho bem feito, uma coisa higiena que foi feita, cortar a unha direitinho. Você concorda? Você pode fazer o banho por 38, vai de banho, vou lá dar um banhozinho. E é o banho com a tosa higiênica. É só parar a patinha, cortar a unha e limpar o ouvido. 48 reais. Eu duvido que a pessoa deixe pagar. Dá uma hidratação no final da brincadeira, não te gera custo quase nenhum. O custo da hidratação é muito baixinho, porque os condicionadores são baratinhos. Mas se você não souber fazer também, faz mal feito. Concorda comigo? Você tem que vender o serviço, não é? E a qualidade do que você está vendendo. Então dá para fazer, tranquilo. O custo do acento, desse jeito, é 280 para as duas. Pois é, então você está com um preço bom. Agora você já economizou 280 por mês. É. É. A passagem já pagou ela as 20 vezes já. Já pagou. Já mesmo. Está de graça já a passagem. É, de 10 em 10% já ficou barato, mãe. E agora a gente consegue identificar, né? Porque assim, às vezes ela vem no banho e eu vejo que a orelhinha dela está meio caracolada. Ela está com aquelas... Ele frisou. Já consegue... Aqui, olha. Essa é a escola de pindles. A gente tem uma dessa aí para ela. Ué, mas essa é baratinha, né? Custa uns 20 reais, 30 reais. É, acho que não foi. É. Agora, e não precisa comprar uma da Uau, que essa peça é fantástica. A Betânia até é parceira da Uau. Não precisa comprar uma excelente dessa aqui. Mas você pode comprar uma... Até na cabeleireira, no caso da cabeleireira, você compra isso, né? Que vende coisa da cabeleireira. E deve custar uns 15, 20 reais uma dessas baratinhas. Agora, como você vai ser profissional, isso aqui dura 10 vezes mais. Mas tem que saber usar ela. Entendeu? Para que que usa? Como que usa? Aquela que vinha ali, aquele negocinho ali. Hoje a gente usa ela, sabe para quê? Antigamente eu comprei uma daquele gelinho. Só serve para limpar. A parte de baixo leva para limpar a mesa. É, tem daquela ali. É, está ótimo. Não precisa comprar essa aqui, não. Eu estou falando que agora eu consigo identificar. Por exemplo, às vezes ela vem no pet shop e aí, Agora... Que vinha no cabelo dela. É. Assim, o pelo dela ainda meio frisadinho, né? Eu sei que agora tem que esticar ele. É, é. Aqui, olha. Essa aqui, aquela ali, vinha duas assim, ó. Agora você pode ter um negócio desse aqui, ó. Que vai durar a vida inteira. A gente fica comprando aqui troço. Fica até mais pesado, concorda comigo? Essa aqui é levinha, vantagem. Olha para você ver. Isso aqui, ó. Deve pesar mais ou menos umas 10 vezes isso aqui, ó. Olha para você ver. Agora você fica com a mão o dia inteiro, concorda comigo? Que cansa. Olha o tanto que é. Deve ser 10 vezes o peso dessa aqui, ó. Depois, depois, você pode até pensar para ver. Agora você imagina quando você ficar com um troço desse aqui na mão o dia inteiro. Escovando com esse negócio pesado. Mais 10% da passagem. É, é. Que você não vai ficar com o braço. Você não vai ficar com o braço doendo no final do dia por causa disso aqui, ó. Mas isso aqui usa muito pouco também, né, Dilene? Quase nada. É. Então, na verdade, mas isso aqui é importante a gente saber que essa escova de piso. Por que que ela é biscova de piso? Porque até eu não sei disso. Não sabia disso. Isso aqui é para não machucar a pele. Não deixa machucar a pele. Você pode passar a pele assim, ó. É, passar pelo olhinho do chitzo. Se você passar sem o pino, vai furar o olho dele. Vai até causar irritação no olho. Deu para entender, gente? Isso é importante. Isso aqui também é uma coisa que você tem que ter, ó. Você pode ter isso aqui na partilheira. Vem na basilinha assim, ó. Você vender, pedir o proprietário para levar para casa. Escova para mim. Uma vez por semana, duas vezes por semana. E nem vê o seu problema, hein. Você orienta o proprietário, gente. Ele vai ficar seu cliente. Vai gostar mais de você. E você está orientando e vendendo um produto para ele. Que te custou 50, você vai vender para 120, ganhando um dinheirinho ali, ó. Ou vai deixar ele em outro lugar comprar? Vai em outro tapete de shopping comprar? Seu não. O outro pode ir. Seu não. Vai ter lá para vender para ele. Deu para entender isso aqui, então? Bacana? É muito mais importante que você só usar mais ou menos ali. Ficar nesse pente. Esse pente, eu acho que é o que a Betânia mais ama na vida. O que mais usa é esse pente. Eu falei que a rasqueadeira, é porque ela não dá banho mais. Não dá banho mais. Ela tem o privilégio de não fazer isso, né, gente. Mas, normalmente, no dia a dia, quando você vai começar, é o seco que tem que pegar no chifre lá. Não adianta. Você querer botar esse namoro funcionário sem antes, você saber fazer bem feito. Ou entrar seu funcionário bem feito. Senão ele vai fazer mal feito. Mas, para que serve esse pente aqui? A Betânia gosta muito dele para acabamento. Agora, não precisa ser um pente de ferro desse, que deve custar uns 150, 200 reais. Você pode comprar um de 10 reais. Um pente, gente. Tem esse pente de Flamengo, que antigamente eu usava muito esse pente de Flamengo. É um trem que você nunca viu falar na vida, mas existe um pente assim. Você já viu isso? É muito antigo. Mas usava. A gente carregava no bolso. Você lembra disso? A gente usava a venda cabelo assim, né? Fica pintinha cabelo para ficar bonito na vez. Mas você pode comprar um daqueles. Que vai te custar uns 5 reais, no máximo, 10. Pode usar ele. Mas você quer fazer diferente? Desembolador. Esse trem é fantástico. Fantástico. É, já não usou não. Nós tiramos daqui. A gente tirou daqui de propósito. Porque isso... Isso aqui são nove faquinhas. Se você não souber usar isso, você corta a pele do seu cachorro com muita facilidade. Aí você tem para a gente que sabe, que tem mais habilidade. Eu adoro vamos usar isso. Porque esse cachorro emboladão que vem, aquele bolo que você não consegue tirar mesmo. Isso aqui ajuda muito. Mas tem que ter cautela. E nós tiramos daqui exatamente porque a gente mexe muito com gente mais nova. Então isso aí não é para gente experiente. É para gente que tem experiência. Ajuda muito. Mas você tem que saber usar. Se quiser comprar, pode comprar isso. Eu não aconselho muito não. Eu vi esse tipo atrás um aluno meu aqui. Eu vi um aluno aqui falando comigo. Eu comprei quatro treinistas. Eu falei, para que isso, meu irmão? O dinheiro não é seu. Porque se o dinheiro for seu, você nem gasta jogar esse dinheiro fora de cheio. Para abrir um pet shop e comprar quatro desembolador. Agora, a função do vendedor é esse. Esse produto é ótimo. Para levar, para levar, para levar. E você não vai vender isso para o seu cliente. É esse, é isso. Você não precisa ter na partilheira. Você pode... Está acabando. É só mais umas treinças e mais. Estão acabando aqui. Se você quiser saber o tempo, eu te falo. Eu posso... Ou para eu ter lá o tempo que é mais uma hora, eu posso diminuir ele para 15 minutos. Não, pode. É que a gente tem a experiência. Ah, tem? Não estou sabendo. Se não, a Ninha me avisou. Se eu souber a soterina. Tá, nós vamos lá. Então, vamos atender. Esse embolador aí também, ele não é muito bom. Mas você pode usar. Eu não gosto dele. Ah, nunca usei ele, na verdade. Se você quiser usar, pode usar. A gente vai falar que ele existe. É mais papel, mais longo, tá? É, fulminente. Esse troço aí é fantástico. Aqui, ó. Esse aqui que vocês viram ali, está ali, ó. Mas eu acho que eu nunca vi de menos anos. Sabe isso? A gente usa muito pouco. A gente vai botar porque, na realidade, o pelo de cachorro, isso vai se cair tanto. Igual o pelo de cachorro, isso vai se cair tanto. O pelo de cachorro, isso vai se cair muito pouco. Muito pouco. Então, a gente usa muito pouco. Muito pouco isso aqui, né? Pouco. Agora, isso aqui usa muito, né? Esse é fantástico. Esse produto é excelente. Tem muitos, né? É, para tudo, né? Pode usar. Mas tem que saber usar esse aqui, tá, gente? Eu gosto desse aqui, porque tem um negocinho para apertar ali, ó. Ele engaixa aqui, você tira ele com a mão. Isso aqui é muito bom. Agora, tem gente que compra isso para levar para casa. Se você estiver lá, vai te comprar. Porque, principalmente, gato. Quando a pessoa vem fazer isso aqui, gente, ela fala, nossa, tem isso aí para vender? Se você não tem, você vai perder a venda. Então, mantenham lá, né? Se você quiser comercializar, você pode fazer isso. Aqui, ó, máquina. A máquina, você pode comprar desde uma maquinazinha dessa aqui, ó. Que é uma mais baratinha, mais pesada. Porém, eu acho que uma das coisas muito importantes na máquina é o peso dela. Porque você vai passar o dia inteiro com ela na mão. Né? Isso é muito ruim. Você passar o dia inteiro com a máquina na mão, para quem está posando o dia inteiro. No final do dia, está com o braço doendo. Né? Então, se você puder comprar uma máquina mais ervinha. A Betânia adora essa bravura aqui, ó. A gente usa ela muito mesmo. Mas ela é melhor para acabamento. Né? Para você fazer um acabamento bem feito. Se você começar a usar ela em cachorro embolado aí, com o pio sujo, ela vai estragar rapidinho. Doutor, só uma pergunta. Ali tem uma com fio e outra sem fio. Qual que é a diferença? É, na verdade, para o dia a dia, para a pauleira, tem que ser confio. Com fio? É, com fio. Essa aqui, ó. Essa máquina aqui é extremamente resistente. Ela não estraga fácil. Para vocês terem uma noção do tanto que isso aqui é usado. Quando eu tinha, a gente tinha foco em banho tosa, eu cheguei a comprar uma máquina de tosar, cavalo, de tanto cachorro embolado chegar no nosso pé. Mas era muito. A púldo, naquela época, era mato. Então, os púldo chegavam todos embolados. Chegavam até a pegar aqueles chip dog. Todo embolado. E apelaram chip dog, é fluff. Se você tosar, eu já vi uma cliente nossa que fala assim, ó, já terminou os banhos tosa há um mês atrás. Lá de Unaí. Aí me ligou e falou, eu já peguei um chip dog aqui. Ele está embolado demais. Eu só vi depois que eu peguei. Um dia, dois dias de trabalho. Você fala, tá. Estraga uma lâmina desse aqui e pronto. Você perdeu. É prejuízo. Então, o ideal é fazer a avaliação disso antes. E cobrar bem. Um chip dog desse para tosar e todo. Você não pode cobrar. Embolar, todo emboladão. Você não pode cobrar menos de R$ 180, não. Um minho. Então, você vai a uma máquina... Uma lâmina dessa, ela cega muito fácil. E como é que você faz para usar ela bem usada? Na pelagem lisa, depois do banho. Entendeu? Você vai usar a lâmina depois. Não vai usar a lâmina antes de tosar o cachorro sujo. Que o que mais estraga aqui é sujeira. É, antes de dar banho nele. Agora, chegou o cachorro todo embolado. Você vai dar banho nele? Ou você vai lavar aquela pelagem toda? Às vezes é importante tirar o excesso do pelo ali. Ter uma lâmina dessa mais velha para você usar lá no dia a dia. Para você tirar o excesso. Para não ficar dando banho demais. Então, em pelo sujo. Então, essa máquina com essa aqui, ó. A KM2. Essa aqui é uma AGC2. Espero nem sei de que marca que é essa. Que marca é essa aqui? Não sei não. Eu sei que a marca é boa, tá? E essas máquinas quase todas são boas. Mas, tem várias. Tem ainda a Andes. Tem essa aqui que eu acho que não é da Andes. Eu acho que essa aqui não é a Andes não. Mas, qualquer uma que você comprar lá. Que for de qualidade boa, mais ou menos. Agora, tem que olhar bastante o peso. Olha o peso dessa máquina aqui. E olha o peso dessa aqui. Essa aqui é ledinha. Então, para quem dá o acabamento. Essa pode ser boa. Uma bravura pode ser boa. Agora, essa aqui é pesada. Você pega o peso para você ver aqui. Tanto que ela pesa. E passar o dia inteiro com essa máquina na mão. Não é um bom negócio, né? Deu para entender aqui? Na máquina. Não vou nem ficar ressaltando muita coisa. O fulminete que nós já falamos dele. Vocês já usaram lá. Sabe para que que usa. Eu acho que não dá para ficar aí no pet shop, não. Não dá para ficar lá no darão, né? Precisa disso. Precisa. É necessário. Então, esse aqui você não vai precisar comprar. Talvez você vai ficar sem esse aqui. Depois, no dia que você já estiver lá, você compra esse. Para quê? Para comprar esse. Eu uso há pouco. Aqui, olha. Esse aqui é o reiki, né? Que é o... Eu uso muito. Esse simulador nós vamos falar dele. Pente também nós já vamos falar dele para não... É, esse aqui também já... Está voltando. Ah, eu estou voltando? Vamos lá. Vamos lá. A máquina... Isso aqui, gente. Isso aqui foi uma maravilha. A gente não tinha isso, não. A gente tinha a lâmina 10 ou a lâmina 4. A 10 e a 4 só. Quando nós compramos, só tinha a 10 que vinha na máquina. E a 4 era mais alta um pouquinho. Então, dá para fazer uma tosa mais baixinha e uma tosa mais alta. Para fazer a tosa na lâmina 4, na mais alta um pouquinho, o peito tem que estar desembolado. Concorda comigo? Não é para fazer. Ou se raspa o cachorro todo e eu acho que a gente tem que evitar um. Cabeleireira mais de... Ah, ela tem 81 anos. Essa é a cabeleireira desde os 15 anos. Nunca usou outra nem direito. Cabeleireira, hein? As tesouras de pontinha para cortar ali, tem que ter uma. Uma aí ser baratinho. Compra uma só para você ter ali. Para cortar na região do olho. Você gera com essa pontinha ali. E aí, como é que a gente fala aqui? A Juiz da Tubarão. Ah, cara. Não, a Betânia dela até chora de tristeza com ele. Então, você não precisa comprar esse kit aqui, não? Esse kit, né? É, você pode comprar só umas duas ou três tesouras. A tesoura não é muito barata. É um troço que deve custar, em média, entre 150 e 300 reais. Mais ou menos, uma tesoura boa. Mas tem tesoura que custa 4 mil reais. Mas não, eu acho que ele compra esse trem tudo assim, quanto mais moderno, mais simples vai. Ah, mas tem gente que vende aí com preço bom, tá? Essa aqui, eu botei aqui o nome ali para ser propaganda, mas é um produto de limpeza bom, que você possa confiar nele. E é 1 ml para meio litro, gente. É 1 ml, não é 3, 4 ml. O pessoal tem mania de usar isso aqui porque usa mal usado. Ah, você está falando na bula. Tem uns que é 1 ml para... Mas é diferente do que você só saber que existe o secador, que usa até... A gente está aqui, ó, que já tem uma experiência longa, vai estar aprendendo aqui aos pouquinhos. Tem que aprender todo dia, né? Deus abençoe a vocês, obrigado, muito obrigado, tá aí. E espero que... Já deu 100% da passagem, não deu essa aula? Essa aula, vou te contar, não é outro lugar que você pega uma aula bem feita dessa, não. Nós estamos acabando de gravar ali agora já. Essa aula é muito pouca gente que está disposto a entender isso aqui direitinho com jeito. Eu vou deixar a Bethany com vocês, eu estou livre agora.